Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre logaritmos do ITA. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se o logaritmo de π na base 2 é igual a a e o logaritmo de π na base 5 é igual a b, então, aí você tem estes itens aqui, perceba que todos eles falam sobre a soma do inverso de a com o inverso de b. Todos eles falam sobre esta soma. Ok, o que nós sabemos sobre a? Nós sabemos que a é igual ao logaritmo de π na base 2. Vamos anotar bem aqui. aqui, a é igual ao logaritmo de π na base 2. E a gente sabe sobre b que ele é o logaritmo de π na base 5. Muito bem! Então, o logaritmo aqui de π na base 5. Mas, e daí? Nesses problemas sobre logaritmos, a gente costuma procurar colocar todos os logaritmos na mesma base. Aqui a base é 2, aqui a base é 5. São bases diferentes. O que estes logaritmos têm em comum? A presença aqui do π. Então, eu vou trabalhar na base π. Observe como vai ficar. Eu coloco aqui um traço de fração. Eu vou ter um logaritmo aqui em cima, na nova base, que é π. Eu vou ter um logaritmo aqui embaixo, na nova base, que é π. Aí, ó, quem está em cima, fica em cima. Quem está embaixo, fica embaixo. E todos na nova base. É claro, você deve estar percebendo, que o logaritmo de π na base π é igual a 1. Você sabe disso. Então, o que sobra aqui embaixo é o logaritmo de 2 na base π. Aqui está ele. Aqui a gente vai fazer algo totalmente semelhante. Deixa eu pegar isso aqui, colocar aqui para a gente ganhar espaço, e vamos em frente. Como é que funciona a mudança de base? A gente coloca um traço de fração. A gente vai ter um logaritmo aqui em cima, um logaritmo aqui embaixo, na nova base, que vai ser a base π. Quem estava em cima, fica em cima. Quem está embaixo, fica embaixo. E todos dois na nova base. Mais uma vez. O logaritmo de π na base π é igual a 1. E o logaritmo de 5 na base π eu vou repetir aqui. Prontinho. Agora, observe o seguinte. A gente sabe que A é o inverso do logaritmo de 2 na base π. Então, 1 sobre A, invertendo aqui, a gente vai inverter aqui também. E o inverso disso aqui é simplesmente o logaritmo de 2 na base π. Aqui a gente vai ter algo semelhante. Observe. A gente sabe que B é o inverso do logaritmo de 5 na base π. Então, 1 sobre B, isto é, o inverso de B, vai ser justamente o logaritmo de 5 na base π. Perfeito? Invertendo aqui, a gente inverte aqui também. Agora, eu vou apagar isso aqui para a gente ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. A gente já sabe que 1 sobre A é o logaritmo de 2 na base π. A gente já sabe que 1 sobre B é o logaritmo de 5 na base π. Aí vem a ideia de juntar essas duas coisas. A gente estava trabalhando para isso. A gente pode, então, dizer que 1 sobre A, isto é, o inverso de A, mais 1 sobre B, que é o inverso de B, é igual à soma desses dois logaritmos aí. Ou seja, o logaritmo de 2 na base π mais o logaritmo de 5 na base π. E por que isso é legal? Por que a gente procura colocar os logaritmos na mesma base? Porque isso nos permite utilizar as propriedades dos logaritmos. Por exemplo, a gente sabe que a gente pode juntar aqui o logaritmo de 2 na base π mais o logaritmo de 5 na base π e dizer que isso é o logaritmo de 10 na base π. Porque 10 é 2 vezes 5, né? Existe essa propriedade, mas os logaritmos têm que estar na mesma base. Beleza? Agora eu vou apagar essas coisinhas para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar. Vou guardar isso aqui, bem aqui. Então, 1 sobre A mais 1 sobre B é igual ao logaritmo de 10 na base π. E aí? Qual é o logaritmo de 10 na base π? Vamos dizer que o logaritmo de 10 na base π seja um certo x. Pela definição, isso significa que π elevado a x deve ser igual a 10. Ok? Se a gente determinar um intervalo ali interessante para o x, a gente resolve o problema. Porque o x é justamente o logaritmo de 10 na base π que corresponde a essa tal soma aqui. Mas e daí? Como a gente vai raciocinar? A gente sabe que π elevado a 1 é igual a π. E a gente sabe que π é aproximadamente 3,14. Então, isso significa que o nosso x com certeza é maior do que 1. Porque eu quero que π elevado a x seja 10. π elevado a 1 é o próprio π que é aproximadamente apenas 3,14. Mas aí vem a pergunta. Quanto seria π elevado a 2? Bom, eu não sei. Será que é maior ou menor do que 10? Com certeza π elevado a 2 é menor do que 3,15 elevado a 2. Porque π é menor do que 3,15, né? Então, π elevado a 2 vai ser menor ali do que 3,15 elevado a 2. E veja só. 3,15 elevado a 2 é igual a 9,925. Isto é, π elevado a 2 ainda é menor do que 10. Logo, o nosso x aqui deve ser ainda maior do que 2. A gente pode concluir disso aí que x deve ser maior do que 2. Porém, lembre-se, a gente viu num passado não muito distante, que o x é a soma do inverso de A com o inverso de B. Então, o inverso de A mais o inverso de B é, portanto, maior do que 2. E o item correto é o item E de elefante. Perceba que nós utilizamos nessa resolução o fato de que os primeiros algarismos do π após a vírgula são 1 e 4. Então, com certeza, 3,15 já é maior do que π, o que nos permite dizer que 3,15² é maior do que π². Essa é uma conta que a gente pode fazer com tranquilidade. A gente encontra 9,9225. Isso aqui é menor do que 10. Isto é, π² é menor do que 10. Esse expoente aqui, que corresponde ao log de 10 na base π, que corresponde a essa soma aqui, ele tem que ser tal que π elevado a ele seja igual a 10. Então, esse x aqui, com certeza, vai ter que ser maior do que 2, porque π elevado a 2 é menor do que 10, como a gente viu nessa explicação bem aqui. Então, eu achei isso muito lindo, essa sutileza da questão. Mas, é claro, essa é apenas uma resolução. Se você teve uma ideia mais legal, mais rápida, mais fácil para resolver essa questão, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio, eu vou gostar de ver. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, isso ajuda a gente, os comentários aqui no YouTube mostram que o vídeo tem uma certa relevância. É claro, você também pode compartilhar esse vídeo nos seus grupos de estudos de matemática. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho